Uma nova pesquisa identificou que quase metade dos trabalhadores brasileiros tem episódios de estresse diariamente. Raiva e tristeza também se tornaram uma queixa comum no ambiente de trabalho. Você já ficou estressado alguma vez no trabalho? Ah, já. Já fiquei. Difícil é encontrar quem nunca. É um pouco difícil, muito. É muito difícil trabalhar sob pressão, estressado, então quanto mais tranquilo o trabalho, melhor. É uma coisa desgastante, é uma coisa que desgasta muito a gente. Uma pesquisa feita com 128 mil funcionários de empresas em mais de 160 países mostra que esse é um problema em todo o mundo. 41% dos entrevistados relataram ter algum nível de estresse diariamente no trabalho. No Brasil, o problema é ainda pior. 46% relataram episódios de estresse. É o sétimo pior índice do mundo. E um quarto dos trabalhadores brasileiros diz ainda sentir tristeza no trabalho. Outros 18% relataram episódios de raiva. O que os números não mostram é o impacto negativo desses sentimentos na saúde mental e na produtividade dos trabalhadores. Quando o problema se torna crônico, o rendimento cai. E com essa queda, vem um ciclo negativo de cobranças, mesmo se os sinais de que alguma coisa não vai bem sejam evidentes. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho e da OMS estima que o custo das doenças relacionadas à saúde mental na produtividade global ultrapasse um trilhão de dólares por ano. Toda vez que você tem um trabalhador estressado, esse trabalhador não está focado no seu ângulo de produção. Normalmente as pessoas dizem desatento. Ele não está desatento, ele está com a sua atenção voltada para um outro universo. Isso evidentemente afeta a produtividade. A informalidade e a falta de vínculos trabalhistas que garantam proteção social podem levar a uma combinação perigosa. A primeira razão para você garantir um ambiente de trabalho saudável é ter um maior equilíbrio, principalmente nos salários. Aquilo que traz mais alegria para qualquer ser humano é o bolso. A hora que os salários melhorarem, não há dúvida nenhuma que esses índices de estresse vão cair.